Adriana Machado, meu filho vive com a garganta inflamada, doutor, o que pode ajudar? Pode ser imunidade baixa? O que posso fazer para deixar a imunidade dos meus filhos melhor? Pode ser sim, certamente. Todo dia a gente recebe bactérias, fungos, protozoários, que são muitas vezes em quantidade insuficiente para trazer algum efeito colateral. Quando você tem algum sintoma, alguma inflamação, significa que a quantidade recebida está além da quantidade possível de ser combatida pelo nosso organismo. E isso é uma imunidade baixa, quando você acaba não conseguindo proporcionar uma condição de defesa suficiente para que você não tenha sintomas. E a garganta é a principal região das vias aéreas superiores, onde a gente tem a nossa respiração, que acaba sendo acometida e há uma aglomeração de pequenas substâncias nessa região que podem trazer inflamação. O uso de um xarope de cebola com alho e mel tem uma capacidade excelente de trazer uma solução para essa situação. Eu já publiquei como é que se faz, até estar nos posts fixos aqui do meu perfil, arroba rodrigomoreirachaz, e é bem efetivo. O mel tem um potencial também de inflamatório, analgésico, e também vai hidratar essa região. Então, na cebola e o alho vão fazer propriamente o combate quanto aos vírus, bactérias que possam estar acumulados nessa região. Mas tem que controlar a alimentação, então abusar de frutas, legumes e verduras, tentar reduzir ao máximo a ingestão de doces no dia a dia, para que realmente você esteja nutrindo o seu corpo e dê a capacidade de produção de um sistema imunológico eficiente. E aí que essas exposições às situações do dia a dia não impactem facilmente em uma inflamação que possa gerar um desconforto, como é o caso da garganta.